No bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, sete casas da rua Marechal Floriano Peixoto amanheceram assim. A água do córrego Lambari saiu da caixa e invadiu as residências. Nenhum morador precisou ser retirado pela Defesa Civil. Mesmo assim, o órgão monitorou os rios. Desde manhã, logo da primeira hora, nós estamos em trabalho, juntamente com o soldado Saviã do Corpo de Bombeiros, e monitoramos todos os córregos e todos os rios aqui do perímetro urbano. O rio Marrecas, o principal de Francisco Beltrão, estava a 30 centímetros acima do nível normal, às 10 horas da manhã desta terça-feira. Já o rio Lonqueador, no bairro Presidente Kennedy, quase saiu da caixa, mas o nível já estava baixando no final da manhã. De acordo com dados coletados aqui no Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, desde o início da tarde da terça-feira até a manhã da quarta-feira, choveu mais de 80 milímetros no município. Isso equivale a duas semanas de chuvas, porque, de acordo com a média histórica para esse período, é 150 milímetros durante todo o mês. De acordo com a Defesa Civil, alguns alagamentos se devem ao lixo descartado de maneira irregular. Como se sabe, o grande problema aqui é o lixo encontrado nos bueiros e bocas de lobo. Após essa longa estiagem, a população fez muitas podas e grande parte dessas podas veio parar nos córregos. E isso causa entupimento e o transbordo das águas. Caso algum morador precise de ajuda, pode entrar em contato com a Defesa Civil. Se algum munícipe tiver alguma solicitação de serviço, somente ligar no 35 20 21 23, que é o telefone da Defesa Civil na Prefeitura, e nós iremos atender.